O transplante de órgãos é para mais de 2.400 pessoas do Paraná a esperança de seguirem vivas. Elas estão na fila de espera por um transplante e dependem, na maioria dos casos, da morte de outras pessoas. Um vasto material de divulgação foi produzido pelo Colégio Notarial do Brasil, entidade que reúne os cartórios de notas de todo o país, e Conselho Nacional de Justiça, para explicar como o cidadão pode fazer a autorização eletrônica de doação de órgãos. A medida facilita para a família do doador. Principalmente porque é um momento de luto em que a família tem que trabalhar essa questão, então vai ter essa possibilidade de eles terem acesso à manifestação de vontade da pessoa após a morte. Vai ter ali esse momento que vai estar gravado, eles vão poder ter acesso através do sistema de saúde. Os responsáveis do sistema de saúde vão poder consultar o sistema e trazer para eles essa informação que vai auxiliar no momento difícil de luto da família. Para realizar a autorização eletrônica de doação de órgãos, o interessado preenche um formulário diretamente no site www.aedo.org.br. Uma vez no site, o processo é simples. Ela preenche um formulário diretamente nesse site, com seus dados pessoais, endereço, indica quais os órgãos ela deseja doar, e indica o cartório mais próximo dela para realizar a videoconferência. Então, o tabelhão realiza essa videoconferência, que tem a afinidade de confirmar a identidade e a capacidade e a manifestação dessa vontade. A partir daí, eles realizam a assinatura desse documento, que é a autorização eletrônica de doação de órgãos, que fica disponível para consulta do Sistema Nacional de Transplantes, vinculado ao CPF do solicitante. A campanha Um Só Coração Seja a Vida na Vida de Alguém, que tenha a participação de todos os cartórios e notas do Paraná, foi lançada no início de abril. É uma ação solidária dos cartórios que vai facilitar a manifestação do desejo de quem quer ser um doador de órgãos. A agilidade, a segurança está sendo realizada por um cartório de notas e a ausência de despesas. É totalmente isento de custos para o usuário, para o solicitante.